Pessoal, Diego aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Primeiramente, eu gostaria de informá-los que o Luciano já teve alta do hospital, tá? Ele já está na sua casa, mas ele ainda não tem condições de gravar vídeos. Eu acredito que mais uns dois dias ele deve voltar com os vídeos aqui no canal para vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou passar para vocês as informações mais importantes que saírem na mídia, como essa aqui, por exemplo. Segundo o portal Diário do Transporte, a Expresso Gardenia anunciou 60 demissões de funcionários do sul de Minas. A companhia teve cerca de 30 ônibus retidos. Belinhas estão sendo operadas por outras empresas, como a Gontijo, a Santa Cruz e a Aviação Cambuí. A Expresso Gardenia formaliza nessa semana a demissão de cerca de 60 funcionários do sul de Minas Gerais, que atuam em cidades como Itajubá, Poços de Caldas e Pouso Alegre. O motivo, segundo a Companhia de Transportes, é o repasse momentâneo das linhas para outras empresas após os trabalhos de fiscalização, no âmbito da Operação Ponto Final, realizada pela CEINFRA e DR. Como tem mostrado o portal Diário do Transporte, desde abril de 2024, a Gardenia teve cerca de 30 ônibus retidos e as linhas estão sendo operadas por outras empresas. Os veículos, segundo a CEINFRA, foram retirados por condições inadequadas de operação e de manutenção. A empresa promete apresentar um plano de retomada dos serviços com a melhoria da frota, mas o governo do estado já avalia, ao longo de 180 dias, a possibilidade de acabar com os contratos da Gardenia. A Gardenia informou nesta segunda-feira, dia 20 de maio de 2024, a imprensa mineira, que pretende apresentar ainda nesta semana um plano para a retomada de parte das linhas que estão sendo operadas por outras empresas. Esse plano prevê a volta gradativa para as linhas e terá um cronograma de colocação de frota mais nova ou readequada. Como tem mostrado o Diário do Transporte, por meio da CEINFRA e do DER, o governo de Minas Gerais realiza uma série de desdobramentos da Operação Ponto Final, que tem consistido basicamente em fiscalizar a atuação da empresa. Desde abril de 2024, cerca de 30 ônibus da Gardenia foram retirados de circulação por falta de condições de segurança e conservação. Na última semana, foram 10 ônibus retidos. As fiscalizações têm ocorrido em terminais, pontos de apoio e garagem. A Gardenia deixou de operar provisoriamente linhas intermunicipais do sul de Minas Gerais e os serviços foram assumidos por companhias como Gontígio, Santa Cruz e Cambuí. O governo do estado diz que o descredenciamento não está descartado e que o processo de análise deve durar até 180 dias. Linhas da Expresso Gardenia aparecem entre as que mais registram reclamações em Minas Gerais, segundo a CEINFRA. Atualmente, Pássaro Verde e Sete Lagoano estão no topo do ranking. O sistema recebeu mais de 300 reclamações somente até o dia 19 de abril. A Expresso Gardenia, empresa de ônibus que teve suspensa as operações das linhas do sul de Minas Gerais após as fiscalizações da CEINFRA, possui as ligações com o maior número de reclamações de passageiros entre 1º de janeiro e 19 de abril de 2024, período mais recente do levantamento consolidado pelo órgão. Viação Santa Cruz e empresa Gontígio foram colocadas para operar algumas dessas linhas e outras empresas podem ser chamadas. Em torno de 30 ônibus da Gardenia foram retirados de circulação após as fiscalizações desde abril. Entre as cinco linhas que lideram o ranking das reclamações da CEINFRA, duas são de operações da Gardenia e estão entre as que foram suspensas após as operações da CEINFRA. Ao todo, o Sistema de Linhas Intermunicipais de Minas Gerais registrou cerca de 300 reclamações, a maioria, 89, por descumprimento de horários. Falta de conservação, de conforto e condições de higiene adequadas somam 60 contatos de passageiros. Em seguida, vem defeito mecânico, com 36 reclamações, e superlotação, com 13 reclamações. Como já havia mostrado o Diário do Transporte desde o mês de abril, a CEINFRA tem realizado operações de fiscalização sobre a atuação da companhia, em especial a respeito das condições da frota. Segundo o órgão, foram detectadas irregularidades que podem colocar em risco a segurança dos passageiros, motoristas e demais pessoas nas vias. A falta de frota se agravou após as ações desta segunda-feira e terça-feira, com a operação Ponto Final, realizada no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e na Rodoviária de Pouso Alegre. Ao menos 13 ônibus foram retirados de circulação. Em meados de abril, pelo menos outros 10 foram retidos pela CEINFRA. A Gardênia diz que já tem planos de reestruturação de frota e retomada de linhas. Segundo o órgão, as abordagens foram realizadas simultaneamente no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte na Rodoviária de Pouso Alegre. A CEINFRA explicou ao Diário do Transporte que, em dois dias de operação, 10 dos 18 ônibus vistoriados na Rodoviária de Pouso Alegre foram retirados de circulação, em função de irregularidades identificadas na manutenção e itens de segurança. Outros dois veículos foram notificados por falta de conservação e higiene. No total, a equipe de fiscais emitiu 37 autuações, que incluem também descumprimento do quadro de horários. Além disso, a operação visa apurar o grande número de reclamações registradas por passageiros, entre eles atrasos nas viagens e má conservação dos ônibus.